Oi gente, eu sou a Patrícia Brooks e esse eu tenho doutora na faxina e esse é o terceiro episódio da série DIY de Páscoa 2024. Dessa vez eu vou fazer, eu não sei se hoje eu posso chamar de tupiária, não é uma tupiária convencional, daquelas assim que, por exemplo, tem o tronquinho e aí é uma bola em cima com um monte de coisas, ela vai ter um formato mais cônico, como se fosse uma arvorezinha de Natal. Vocês vão ver. O que eu vou usar para fazer essa tupiária são uns ovinhos que eu achei na Dollar Tree, na verdade ele vem assim nesse formato de guirlandinha e obviamente que eu vou tirar eles dessa guirlanda e usar eles individualmente. Eu já usei três desses ovinhos no DIY passado, que foi aquele calendário de contagem regressiva para Páscoa. Então bora, bora fazer? A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou fazer um cone de papelão. Esse cone eu fiz um parecido com ele para fazer um Arteza Papo, numa das lives Arteza Papo, a gente fez umas arvorezinhas de Natal que a base delas era esse cone de papelão. Vou fazer a mesma coisa para esse DIY. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu tinha feito ele muito grande, reduzi um pouco a altura dele porque eu não tenho tantos ovinhos. Para falar a verdade, eu já não sei nem se os ovinhos que eu tenho vai dar certo. Mas o que eu vou fazer agora, eu vou começar a colar esses ovinhos nesse cone. Só que eu vou deixar espaços, porque esses espaços eu vou preencher com umas outras coisas. Então bora, vamos tentar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu tô achando que esse espaço vai ser suficiente. Tomara que seja. O que eu vou fazer agora, eu vou pegar folhas. Geralmente, quando eu compro flores lá na Dollar Tree e acabo usando só as flores ao invés das folhinhas, as folhinhas acabam sobrando assim. Eu vou pegar tudo quanto é folhinha que eu tenho e vou tentar preencher esses espaços. Me desejem sorte. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL Já deu mais uma preenchida, mas todos esses espaços aqui tem que ser preenchidos. Então agora, gente, eu vou à caça de tudo que eu tiver, de florzinhas, de mimozinhos. Tem que ser esse tonzinho colorido, não vou colocar nada assim de um tom mais escuro, porque é Páscoa e tem que ser tudo meio pastel. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nossa, é difícil preencher. Eu tenho musgo, mas eu acho que eu só tenho aquele musgo seco e ele tá muito, assim, esfarelento. Então, eu não quero pôr o musguinho. Ia ficar lindo, né? Eu acho que ainda vai ter que ser, mas eu pensei numa outra coisa. Eu tenho um retalhinho de um tecido bem cru, assim, vou cortar uma tirinha, vou dar um nozinho nessa tirinha e cortar o nozinho, colar o nozinho lá no cone. Vai ficar as pontinhas assim pra fora. Vamos ver se vai dar certo. Vamos ver se vai dar certo. E aí, 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 vamos ver se vai dar certo. Gente, eu tentei fugir do musgo. Mas não deu. Realmente, pra vocês que vão fazer em casa, eu vou dar uma sugestão. Não faça como eu. Faça o cone de papelão e pinte ele de uma cor escura. Tipo assim, um marrom, um verde bem escuro. Porque daí, no meio dessa colagem toda, não vai aparecer a cor clara do papelão. Esse que foi o meu erro. Mas é isso, né? É bom a gente falar dos erros, porque daí, quando vocês forem fazer na caixa de vocês, vocês não erram. Eu não consegui fugir do musgo. Coloquei ele aqui na parte de baixo. E vou colocar agora em qualquer outros pontos onde eu ainda esteja vendo a cor do papelão. Agora, eu vou pegar um castiçal. Eu usei dois desses castiçais pra fazer um artesanato lá na Leve Artesapapo. Me sobrou um. O que eu vou fazer, eu vou colocar isso em cima desse castiçal, assim, ó. E aí, eu não vou pintar esse castiçal de outra cor, mas eu vou dar uma sujada nele de branco, assim. E vou colocar um lação. Tá linda, né? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, foi isso. Eu achei que essa tupiária ficou muito linda. Eu costumo gostar muito de laço, mas, sinceramente, eu tô achando que ela fica mais bonita sem, ou então, com laço um pouquinho menor. Porque eu acho que essa peça tá muito bonita e o laço escondeu demais. Depois eu vou testar com os laços menorzinhos ou então sem laço e eu coloco na Guia Comunidade. Gente, tudo que eu usei aqui era restos de coisinhas que eu tinha, resto de florzinhos. E acho que a única coisa que eu realmente comprei foram esses ovinhos. Mas, assim, as florzinhas eram restos de florzinhas de outro artesanato. Esse musgo é resto de musgo de outro artesanato. Resto de paninho, resto de folhinhas. E acabou ficando uma coisa super, super bonita. Aqui sempre tem essas tupiárias, assim, pra todas as ocasiões. Eu gostei tanto dessa que o ano que vem eu vou fazer uma pra dia dos namorados. Vou fazer essas tupiárias pra outras datas e, de repente, usar esse mesmo pedestal e ir só trocando ele. Ou achar esses outros pedestais, assim, no Goodwill e fazer uma bonitinha pra cada ocasião. Eu achei que ela ficou muito linda. Eu acabei colocando os musguinhos nos cantinhos, porque realmente o erro foi não pintar. Então, quando vocês forem fazer, façam assim. Espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve. Olha cada maluquice que a gente faz aqui. Tem vida nos Estados Unidos, tem artesanato, tem bate-papo, faxina. Tem um monte de coisa pra você se divertir. Se você acha que tem outras pessoas que podem também se divertir bastante fazendo parte aqui da Família Tem Doutora na Faxina, por favor, compartilha esse vídeo. Falando em fazer parte da Família Tem Doutora na Faxina, só verifica se você ainda tá inscrito. O YouTube tem tirado as inscrições de muitos dos inscritos. Não só no meu canal, mas muita gente que produz conteúdo tá reclamando disso. Então, dá uma conferidinha. Se o YouTube tirou a sua inscrição, seja mais teimoso que o YouTube. Vai lá e se inscreve de novo. E se você ainda não é inscrito, aproveita. Já é uma boa oportunidade. Ainda falando de fazer parte da Família Tem Doutora na Faxina, considere se tornar membro. O Clube de Membros é muito bacana. Temos duas lives, café da manhã, por mês, onde a gente bate papo e é exclusivo pra membros. E a gente também tem um grupo de WhatsApp exclusivo de membros que tá muito divertido. A gente se diverte muito lá, mas também troca ideias, troca emoções, troca muita coisa bacana por lá. Uma taxinha desse tamaninho, você não vai se arrepender. Deixa sempre seu comentário e seu like, porque isso é super importante pro canal. E olha eu terminando o vídeo sem dar o recado das canecas da linha Tem Doutora na Caneca. Temos a coleção número 1 e a coleção número 2. São modelos super lindos que têm tudo a ver aqui com o canal Tem Doutora na Faxina. E você pode adquirir eles entrando em contato direto com a Idemaria Personalizados, que é quem está manufaturando essas canecas aqui pro canal Tem Doutora na Faxina. Você pode entrar em contato com eles através do direct, do Instagram deles, arroba idemariapersonalizados, ou diretamente pelo WhatsApp que tá aparecendo aqui na tela. E eu vejo você nos próximos vídeos. Até. Tchau. Tchau.